Após o presidente eleito Jair Bolsonaro desrespeitar reiteradas vezes os médicos cubanos que atendiam pelo programa Mais Médicos, o governo de Cuba decidiu retirar do Brasil seus mais de 8.300 profissionais de saúde. Como isso afeta a saúde dos milhões de brasileiros que dependiam desses médicos? Como fica o SUS e sua condição universal e gratuita? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, vai começar, está começando o Melhor e Mais Justo, uma parceria da Fundação Perseu Abramo com a TVT para conversar sobre o programa Mais Médicos para o Brasil e o futuro do SUS, O Melhor e Mais Justo de hoje recebe os médicos Arthur Quioro, professor da Universidade Federal de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Pedro Torinho, professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e vereador também em Campinas. O programa Mais Médicos tem vários eixos. Além do provimento emergencial de médicos, o programa é estrutural, por exemplo, em termos de formação médica tanto na graduação quanto na especialização, a chamada residência médica. O que ficou conhecido pela população foi o provimento emergencial de médicos que tem sido fundamental para garantir o acesso de milhões de brasileiros à saúde básica, à atenção básica à saúde, ou seja, tem sido central para garantir que o SUS seja de fato universal. O fim do convênio entre o Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde, que mantinha aqui os médicos cubanos, deve atingir com mais força os mais pobres, habitantes de regiões tradicionalmente esquecidas pelo poder público. Como avaliar essa situação? Começar com o nosso ex-ministro, Arthur. Prazer em recebê-lo aqui no Melhor e Mais Justo. Queria que você desse uma avaliação geral sobre a situação dos mais médicos e a situação da conjuntura nacional diante desse fato. Bom, Arthur, em primeiro lugar eu queria te abraçar ao Pedro Torinho, que tem feito um trabalho brilhante lá na Câmara de Vereadores de Campinas, defendendo o SUS, defendendo a democracia. Queria saudar aos telespectadores, os internautas da TVT, da Fundação Perseu Abramos, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico, eu diria mais do que crítico, trágico. A ruptura imposta pelo governo Bolsonaro, antes mesmo de ser eleito, a partir das suas desastrosas e insensatas manifestações, que resultaram na ruptura do convênio por parte do governo de Cuba, sem que se tivesse um plano B, vai resultar na desassistência de milhões de brasileiros. Acho que essa é a primeira constatação importante. O programa surge em 2013, ele atende ao clamor dos prefeitos, dos secretários municipais, mas principalmente da população brasileira, principalmente daqueles milhões de brasileiros, mais de 60 milhões de brasileiros, que nunca tinham tido oportunidade, nos 30 anos do SUS, de contar com atenção básica, com equipes completas, com a presença de médicos, nos lugares onde as pessoas mais precisam do SUS. E a primeira decisão, ainda antes de tomar posse, prática, concreta, do governo Bolsonaro, é exatamente implodir o programa naquilo que ele tinha de eixo mais emergencial, mas que ao mesmo tempo é essencial para milhões e milhões de brasileiros. A gente pode comentar um pouco depois, essa atitude feita praticamente às pressas pelo Ministério da Saúde, fazer um chamamento encurtado, quase que emergencial, e os resultados práticos. Mas eu queria colocar em primeiro plano esta decisão. A segunda decisão importante, que já vem desde o golpe do Temer e do seu conjunto de forças políticas aliadas no campo da saúde, fortemente tendentes a aceitar o jogo de pressão das entidades médicas, foi o de paralisar aquilo que você, na abertura do programa, chamou de eixo estruturante. Ou seja, a abertura das escolas médicas, das novas escolas médicas, não foi paralisada, até porque havia o interesse do próprio ministro da Educação do DEM, o Mendonça, de dar continuidade. Então, ele fez o discurso de que não ia abrir novas faculdades, chegaram a baixar um ato formal, um decreto, congelando por cinco anos a abertura de novas escolas, mas se cumpriu aquilo que estava programado no Mais Médicos. O que projeta para a próxima década um número de médicos formados no Brasil relativamente suficiente para as nossas necessidades. Só que eles não deram conta, propositalmente, porque aí sempre foi a questão de disputa, a disputa nunca foi o posto de trabalho lá na unidade básica da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou da aldeia indígena. Sempre foi o controle da formação e titulação de especialistas. E eles simplesmente incluíram toda a estratégia de regulação e ampliação da formação, inclusive da universalização da residência médica que estava prevista na lei do Programa Mais Médicos. Que era outro eixo importante. Que era o outro, não é o eixo, ele é o mais importante, é o eixo estruturante do programa. Porque o programa emergencial garante imediatamente o provimento e atendimento da população. Mas ele previa, através do eixo de formação e especialização, que nós não apenas chegássemos a uma proporção de 2,8 médicos por mil habitantes, em 2026, com a abertura das novas faculdades, mas nós chegaríamos também com a formação de um novo perfil de médicos. O Estado brasileiro, MEC, Ministério da Saúde, Secretarias Municipais, Estaduais, etc., passariam a planejar, a médio e longo prazo, as necessidades especialistas. Investindo fortemente em médicos de família, mas investindo também em pediatras, psiquiatras, ginecologistas obstetras, hematologistas, oncologistas clínicos, enfim. E nas regiões onde é necessário. Porque a gente tinha um problema, quer dizer, não adianta nada eu colocar a faculdade de medicina numa cidade no interior do Nordeste e depois a residência médica só ser oferecida no eixo Rio-São Paulo. Porque aí eu atraio o recém-formado e ele vai se fixar no mercado de trabalho por aqui e não retornará a trabalhar no interior ou no norte, no Nordeste. Então, o programa era um programa de planejamento, fazer uma coisa que todos os países fazem, que nós nunca fizemos porque antes tínhamos deixado na mão das corporações a regulação. E eu destacaria como terceiro e mais, e assim, também, não digo mais, mas o vistoso comprometimento é da postura que o Brasil tem do ponto de vista de relações internacionais. Eu fui ministro durante quase dois anos, fui a duas assembleias mundiais de saúde em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, em Washington, na OPAS. O Brasil mantém tudo. Muitas parcerias bilaterais, trilaterais, algumas em que nós lideramos, outras que nós participamos ativamente no âmbito dos BRICS. Eu dou o exemplo do Haiti, na África, em vários outros países, e nós colocamos de maneira desastrosa, mas muito desastrosa, a postura, a participação do Brasil em tratados internacionais. Quando a gente trata a Organização Pan-Americana de Saúde, o braço da Organização Mundial de Saúde para as Américas, como se fosse uma empresa contratadora de mão de obra, como diz o governador eleito de Goiás, Caiado, e o próprio indicado ministro, como se fosse uma empresa de gato. Isso mostra bem o despreparo, a desqualificação, o quanto que essa ideologia conservadora, retrógrada, está assumindo a direção das relações internacionais do nosso país, numa tentativa de nos alinhar de maneira quase que amadoresca ao eixo de Washington contra Cuba, mas, no fundo, produzindo uma política externa desastrosa e com implicações práticas para a vida e para a saúde de milhões de brasileiros. Pedro, entrando na conversa, queria te ouvir, porque a mídia corporativa, nesses últimos dias, depois do edital feito às pressas pelo governo Temer e tal, tem festejado, inclusive aproveitando para fazer novas críticas aos governos do PT, dizendo que o número de inscritos é recorde, que o provimento de vagas já está basicamente completo, que está vendo, então, tem médico no Brasil, tem médico suficiente, e que a questão lá em 2013 era porque era uma proposição ideológica, houve manipulação para que os médicos cubanos viessem e se tirou emprego dos médicos brasileiros. esse provimento vai rolar, de fato? Bem, antes de mais nada, é um prazer estar aqui, Tuto, Arthur, muito bom conversar aqui com o Arthur, que é uma figura que a gente respeita, admira e sabe da contribuição que foi dada durante o período dele no Ministério da Saúde, nas secretarias municipais também, que ele esteve. E acho que essa pergunta é muito interessante porque ela dialoga com o novo estado das coisas em que as notícias não necessariamente precisam ser verdadeiras para que elas se tornem consensos ou passem a vigorar como verdade, o tempo mesmo da pós-verdade. Fato é o seguinte, de fato há uma taxa, um número de inscrições elevado no programa, há um número que se aproxima do total de vagas oferecidas, e isso não é, nesse momento, nenhuma surpresa. Na primeira seleção que o programa Mais Médicos fez, nós tivemos um número muito alto também de Médicos Brasileiros. Em 2013. Em 2013. No entanto, o que acontece, de fato, é que quando as vagas, de fato, são abertas, as pessoas têm que se deslocar às unidades de saúde, ir para os interiores, trabalhar 32 horas por semana nas unidades básicas de saúde, o que a gente vê é ou a não assunção das vagas, efetivamente, então as pessoas se inscrevem e não assumem. Veja, nós estamos no final do ano, tem um monte de médico que está se formando ou que está recém-formado que está prestando prova de residência médica e que se passar nessas provas de residência médica vai mandar uma banana para o programa Mais Médicos e não vai abrir mão de fazer a sua formação como especialista, que o Arthur falou, sempre foi o santo grau da estrutura da medicina brasileira para participar durante dois, três anos do programa Mais Médicos. Então, existe aí uma... Eu não tenho dúvida que nesse primeiro momento vai existir uma série de informações de, ah, houve uma substituição de fato, houve um preenchimento de vagas, mas que esse processo ele vai ser parcial em relação ao número que nós temos hoje e transitório. E, certamente, os setores que vão ser mais prejudicados vão ser as grandes periferias das grandes cidades e as cidades muito pequenas do nosso país. tem... Aldeias indígenas, quilombos também, né? As cidades que estão mais distantes dos grandes centros. Tem uma questão que a corporação médica não mostra, não fala, que é que já existe hoje uma disparidade de distribuição dos médicos muito grande. O programa Mais Médicos foi a primeira iniciativa maciça da história do país que, de fato, enfrentou uma questão que já era discutida amplamente no Brasil desde a década de 70, 60. Nós tivemos diversas iniciativas que tentaram fazer a chamada interiorização do trabalho em saúde, da mão de obra médica, da mão de obra em saúde no Brasil, todas elas com graus variados de sucesso, mas absolutamente incomparáveis com o programa Mais Médicos. E essa disparidade caracterizada aí, que, por exemplo, nós temos hoje um número próximo de 2,1 médico por mil habitantes no Brasil. No entanto, se você vai para os municípios com menos de 50 mil habitantes, esse número cai para 0,35. Quer dizer, é um abismo imenso que existe, então a gente já pode... Ou seja, há menos médicos do que a gente precisaria, eles estão muito mal distribuídos, estão concentrados nas grandes cidades, sobretudo nas capitais e nas grandes cidades. Nós temos no Brasil, vamos lá, que nós temos uma situação complexa no sistema de saúde do Brasil, que nós temos dois sistemas, efetivamente, funcionando paralelamente, sendo que um deles tem uma capacidade de captar, atrair, fixar a mão de obra muito mais forte do que o outro, que é o sistema privado em relação ao setor público. Então, a gente já tem uma disparidade, o número de médicos, por exemplo, por usuário no setor privado é muito mais alto do que aqueles que nós temos no setor público no Brasil. E a gente tem uma distribuição dos serviços também muito concentrada nas grandes cidades, tanto do setor privado quanto do setor público. Então, essa disparidade é uma disparidade de oferta de serviços, de infraestrutura, e, inclusive, parte do programa Mais Médicos, feito o que você falou dos eixos estruturantes, era uma ampliação significativa dos investimentos em infraestrutura. A gente não tem, não tinha nem como, por exemplo, oferecer residência médica em certas áreas sem um investimento significativo em infraestrutura, que também foi uma das partes que foi, de alguma maneira, prejudicada pelas decisões do governo Temer. O governo Temer, ele secou o programa e investiu, manteve efetivamente o provimento emergencial, flexibilizando, inclusive, algumas regras que tinham sido construídas pelos nossos governos para garantir que não houvesse distorções, por exemplo, no sentido da atração de médicos que são formados em países com menos médicos do que o Brasil. Tem tratados internacionais que tratam da questão do chamado o dreno de cérebros, é a tradução, o brain drain, em que o Brasil sempre respeitou, assinou esses tratados e organizou a estruturação do programa de modo que o Brasil não ia, com o forte poder de atração que o mais médicos poderia ter, não ia ser um instrumento a mais de promoção do desequilíbrio global de força de trabalho na área da saúde, trazendo para o Brasil médicos de países que contam com ainda menos médicos por habitante do que o Brasil. O governo Temer também flexibilizou essa questão, o governo Bolsonaro, ao que me indica, tudo indica aí, certamente não vai ter pudor algum em fazer esse tipo de mediação para poder garantir um discurso, que seja um discurso de enfrentamento e de afirmar que superou uma fase supostamente ideológica do programa, na minha opinião, é o desmonte efetivo do programa. Nessa questão do provimento, desse resultado que está sendo comemorado como, parece manifestação de arquibancada, de final de campeonato, parece que houve um golaço, que agora sim os médicos recuperaram o senso cívico e etc. Acho que o Torinho pegou bem, primeiro nós estamos vivendo um momento de final de ano, portanto, uma entrada no mercado de trabalho de jovens médicos que pleiteiam a residência, mas não sabem se serão aprovados. O da minha universidade, por exemplo, a Unifesto já teve a primeira fase e estão aguardando sair os resultados agora para serem chamados para as provas práticas e primeiro de fevereiro os aprovados começam no programa. Então, esse é um primeiro problema. Há um outro movimento que os gestores municipais já identificaram, que é de médicos que já pertencem à rede, saindo dos seus vínculos, seja por organização social, seja da própria prefeitura como estatutário, procurando ocupar uma vaga do Mais Médicos, porque, em tese, a remuneração é maior ou porque, de fato, fazem 32 horas e não 40, então, por uma série de comodidades, ou seja, descobrir um santo para cobrir o outro que não resolve o problema. Mas o que o Torino apresentou de uma maneira muito importante é o seguinte, os médicos cubanos, esses 8.500, porque nós já tínhamos 2.000 que não tinham sido substituídos. E que, aliás, o edital não cobriu, né? Não cobriu. Então, os lugares que mais precisavam e que ficaram sem já estavam descobertos e não foram cobertos por esse. Mas esses 8.500 estão principalmente distribuídos em 1.800 cidades. Dessas, cerca de 1.500 tem menos de 20 mil habitantes. Numa parte considerável, eles eram os únicos médicos disponíveis. Por isso que eu quero reafirmar que nós vamos ter desassistência. A torcida era para que eu tivesse profundamente errado, Pedro Torino, tivesse profundamente errado. Não estamos torcendo contra, porque a lógica do programa, desde que foi criado e isso está na lei do Mais Médicos, é oferecer sempre as vagas para os médicos brasileiros e a ideia é que eles ocupassem todas. E eu não acho que é um problema só de caráter do médico. Ah, o problema é que o médico brasileiro, é um problema de que ele é formado para ser especialista, para trabalhar num grande centro, para trabalhar em um hospital. Esse que é o valor social, nós não conseguimos fazer um movimento de inversão da lógica de formação, de indução de uma nova organização, da força de trabalho médico, como muitos países fizeram. Nós começávamos a fazer com o programa Mais Médicos e, portanto, tem ações políticas bastante importantes. Eu hoje escutei, já tinha essa informação, de que os conselhos regionais de medicina estão fazendo mutirões para colocar os jovens médicos num prazo recorde, em 24 horas, 850 médicos aqui em São Paulo receberam a sua carteirinha para poder se inscrever no Mais Médicos. Tem o problema da saída, mas aqueles que ficarão no programa Mais Médicos ficarão com que qualidade? Aceitarão, recém-formados, sozinhos, ir para uma cidade do interior, ir para uma aldeia indígena, porque o médico mais jovem é exatamente aquele que tem mais insegurança, que pede mais exames, encaminha mais para especialistas, interna mais vezes mesmo quando não necessário. Tem menos formação na atenção básica, inclusive. Uma coisa mais atuada. Diferente dos cubanos. A tendência é que esse médico mais jovem entenda o programa Mais Médicos com uma oportunidade de trabalho com duração de um ano, até a próxima prova de residência médica. Um dos grandes ganhos que o programa ofereceu foi a permanência de profissionais por três, e na verdade até nesse momento cinco anos. Há profissionais que ficaram no programa e que estão no programa há cinco anos promovendo um perfil do que a gente chama de longitudinalidade no cuidado, de continuidade do cuidado do mesmo profissional, na mesma equipe, cuidando da mesma população, o que é algo essencial na atenção básica ou na atenção primária em saúde. É essencial isso. Conhecer o território, conhecer as condições sanitárias, as condições de vida. Quando um médico geralmente chega numa unidade básica de saúde que estava há muito tempo sem médico, no começo, eu já vivi isso três vezes na minha vida, no começo você sofre um processo assim, é avassalador, uma demanda imensa de gente que estava há anos, há meses, demandando, precisando de médico. Demoram seis meses, pelo menos para o profissional conseguir equacionar essa demanda que estava reprimida, conhecer o território e ir criando vínculo. Então você ter a perspectiva de um processo um pouco mais prolongado de permanência do médico era um dos grandes ganhos que o programa oferece. Até para virar equipe de verdade, né Pedro? Justamente. E aí o que acontece na nossa avaliação é que esse novo perfil que está aí sendo o perfil preferencial e aparentemente que vai ser quem vai substituir essas vagas, aqueles que vão ficar, que já vai ser um percentual reduzido em relação aos que se inscreveram. Aqueles que vão ficar uma parcela muito grande vai ficar nessa perspectiva curta de um ano e muito com a cabeça na residência médica, na prova. Então essa é uma das preocupações que a gente tem. O programa, o provimento emergencial sempre foi visto como uma ponte. Uma ponte porque o programa tinha outros aspectos estruturantes que modificariam o mercado de trabalho de tal forma que vão permitir que cada vez mais médicos optem preferencialmente por esse caminho de trabalhar na atenção básica. É uma questão mesmo das ofertas que vão estar disponíveis. É claro, isso tudo está ameaçado por uma questão mais ampla que não é necessariamente o foco aqui da nossa discussão que é a emenda constitucional número 95 e o encurtamento do investimento no sistema único de saúde que vai se dar progressivamente ao longo dos próximos anos que lamentavelmente o futuro governo Bolsonaro já afirmou que não vai mexer e que ameaça o sistema único de saúde como esse grande provedor de vagas de trabalho em saúde. Isso é um problemão. E aí, Pedro, acho que a gente consegue entender por que ficaram restritas 8.500 vagas e não se retomou o conjunto de necessidade do país. Este ano, nós já tivemos... 8.500 com os médicos cubanos. Porque são as vagas que estão sendo colocadas agora em escuro. Na verdade, elas eram para ser quase 11 mil vagas. Então, por que que essas outras vagas não foram colocadas pelo Ministério? Então, o Pedro colocou na questão que é mais central. O Bolsonaro já assinalou na semana que ele quase indicou, na verdade, expondo o nome do novo ministro, que tem, em vez de um currículo vítima, uma ficha corrida imensa para ver se ele se sustentava ou não. Quando ele fez, ele já adiantou, porque eu preciso de um ministro que não vai aumentar o gasto em saúde, porque já se gasta muito e todo mundo sabe que não é verdade. Mas o que que acontece? Este ano já diminuiu o volume de recursos aplicados pelo Ministério da Saúde em Saúde. E o orçamento do ano que vem, aquele que o Guedes não sabe muito bem o que que significa, ele já aponta 1 bilhão e 800 milhões a menos... O Guedes por Paulo Guedes, aí o ministro da Fazenda e da Economia. O da Economia que não sabe muito bem o que é o orçamento, que acha que só vai mexer. Eles vão encontrar um orçamento, e é claro que eles já sabem disso, que na saúde, por conta da emenda constitucional 95, ele terá 1 bilhão e 800 milhões a menos para gastos em saúde, para as ações de saúde. Por isso que eles não vão abrir. Por quê? Porque o não preenchimento das vagas do Mais Médicos vai ser essencial para eles fazerem um acerto orçamentário para se enquadrar no padrão de gastos restritos. isso que vocês dois estão apontando não sugere, vou chover no molhado, mas não sugere a própria perspectiva que se aponta. Já se apontava com o Temer e que se radicaliza com o que o Bolsonaro propõe, ou pelo menos indica, porque ele não propõe efetivamente nada, que é a aposta da privatização, primeiro, de acabar com o SUS propriamente, ainda que se mantenha o nome, etc., e apostar numa privatização mais ampla dos serviços de saúde. A gente pode trocar a palavra para acabar por asfixiar e mudar a perspectiva da missão do Sistema Único de Saúde. Nós sempre defendemos um projeto para o SUS que é, de fato, oferecer um sistema amplo, abrangente, universal, que progressivamente amplia e qualifica serviços, que progressivamente cumpre a sua função de formar e organizar o mercado de trabalho na área da saúde para garantir o atendimento das necessidades de saúde da população brasileira. Essa sempre foi a perspectiva que, inclusive, vale dizer, todos, 100% dos ministros da saúde, até a chegada do Temer, de uma maneira ou de outra, dialogavam e respeitavam. É claro que uns mais, outros menos. Mas todo mundo passou por ali. Agora, quando chega o Temer e agora com a chegada do Bolsonaro, essa perspectiva está absolutamente mudada. A ideia é que o SUS seja um sistema de saúde que vai atender às necessidades de quem não vai conseguir comprar pelo mercado e de forma apenas parcial, empobrecida. De certa maneira, deixa de ser um sistema universal, portanto, o direito à saúde está colocado. Não deixa? Acho que não. e que vai atender às necessidades do mercado fazendo aqueles procedimentos e aquelas ações em saúde que sejam um pouco interessantes para o mercado cumprir. Então, a ideia desses caras é que o SUS cumpra dois papéis. Um, oferecer medicina e saúde de relativamente baixa complexidade, com uma oferta empobrecida para um setor da população que não pode comprar. E dois, garantir, aliviar a barra do mercado para que o mercado não tenha que arcar com o ônus de cuidar integralmente da saúde dos seus protegidos ali, dos seus associados. Eu estava dizendo o seguinte, a minha perspectiva é que se consolide um sistema pobre para os pobres. Ou seja, se retome a ideia de grande focalização das políticas públicas. Então, é por isso que, por exemplo, o Mais Médicos não vai ser extinto. Até porque o governo receberia uma enorme pressão dos prefeitos, dos secretários, das lideranças locais para quem estoura. Na verdade, as decisões que estão sendo tomadas agora pelo Bolsonaro vão ter altíssima repercussão e já abrem a agenda das eleições municipais de 2020. Porque aqueles que são apoiadores de Bolsonaro vão ter que explicar para as suas populações por que o médico cubano foi embora, por que o médico colombiano ou por que o médico brasileiro foi embora e agora ele voltou a não ter mais ninguém para cuidar da saúde dele. Então, essa questão é a questão que vai ser central. Mas acho que, assim, tem uma dimensão que precisa ser considerada. Tem estudos que mostram desde a virada do Real que a capacidade de compra por desembolso direto, por pagamento direto ou por aquisição de planos de saúde da população brasileira não ultrapassa 22, 23% da população. O gráfico é muito interessante. Ele é quase uma linha consolidada que tem um pequeno aumento no segundo ano, na segunda fase do governo Lula quando nós tivemos aquela expansão do emprego e por contratos coletivos aumentou um pouquinho e depois voltou e já no governo Dilma ele reassume o padrão. O que os economistas da área da saúde avaliam tudo? É que a capacidade de compra da população brasileira, seja por contratos coletivos diretos ou pagamento individual, tem um teto e, portanto, o restante da população seria SUS dependente. uma estratégia de privatização semelhante ao que aconteceu na Colômbia ou o que aconteceu no Chile ou em outros países teria o pressuposto de aumento do gasto público, ou seja, uso do fundo público para a utilização do setor privado. Não me parece que na lógica financista do governo Bolsonaro, quando se aponta pela manutenção da emenda constitucional 95 a teto dos gastos, que se vá mudar com essa lógica. Então, eu acredito como o Pedro colocou, precarização dos serviços públicos, mantém algumas ilhas de excelência que são fundamentais para viabilizar os negócios no setor privado e libera geral as regras regulatórias para que as operadoras façam do que quiserem com os usuários de planos de saúde, vão para cima mesmo, possam baratear os seus gastos e, ao mesmo tempo, ampliar a base de pagamento do sistema, ou seja, ter um sistema que seja mais lucrativo para os empresários com menos oferta e é por isso que a tendência é um grande prejuízo à saúde da população brasileira. Uma população que envelhece cada vez mais, que demanda mais serviço de saúde, que não vai conseguir ter os benefícios da incorporação e do desenvolvimento tecnológico, ou seja, não se trata aqui de querer ser arauto do apocalipse, mas de fazer uma análise de conjuntura que corresponda à realidade e a realidade nos parece bastante trágica porque outros países que entraram nessa agenda conservadora, que tomaram esse caminho, tiveram um agravamento das condições sanitárias, das condições de saúde, muito importante, de aumento de mortalidade infantil, mortalidade materna, com morte, aumento das doenças que são sensíveis à atenção básica, ou seja, aqueles problemas que nós teríamos... na volta das velhas epidemias. Aí, por exemplo, Pedro, não tem como, porque como ameaça a todos, inclusive, a classe média, aí é obrigado a manter não o padrão adequado de saúde pública, mas não dá para desmontar toda a estrutura. Então, é uma política vergonhosamente liberal, mas, ao mesmo tempo, ela precisa dar respostas à sociedade, porque senão coloca em risco a vida de todos. Então, ela precisa fazer um balanceamento. Um conjunto de políticas públicas compensatórias, ainda que sejam feitas sempre no viés do mercado. Então, nós vamos ver, por exemplo, vacinas que, tecnicamente, nunca foram indicadas a serem incorporadas, da noite podiam ser incorporadas. Por quê? Porque aí tem a justificativa de que vai proteger todos, mas atende o interesse do mercado. Mas aquele conjunto de políticas na assistência farmacêutica ou na expansão da atenção básica que deveriam, de fato, serem implementadas para ter impacto sobre as condições de saúde da população, essas vão ficar em segundo plano. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Voltamos com o Melhor e Mais Justo, fruto de uma parceria entre a TVT e a Fundação Perseu Abramo, que recebe hoje os médicos Arthur Quioro, professor da Universidade Federal de São Paulo e ex-ministro da Saúde Pedro Tourinho, professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e vereador também em Campinas. Bom, a gente terminou o segundo bloco fazendo uma, terminou o primeiro bloco fazendo uma análise bastante ampla da conjuntura na qual o Mais Médicos está inserido, mas eu queria retomar um pouquinho, porque o Mais Médicos não começa em 2013, ele é lançado em 2013, mas todo o processo de diagnóstico das necessidades e dos gargalos da atenção básica no Brasil são anteriores a isso, na verdade, são bastante anteriores e no governo da presidenta Dilma em 2011 já tinha ali a produção de um diagnóstico bastante amplo sobre as necessidades de complementar a mão de obra médica no Brasil. Tuto, antes de ir para o Ministério da Saúde, eu fui secretário de São Bernardo do Campo durante cinco anos com o Luiz Marinho, 2009 a começo de 2014. E é impressionante o seguinte, eu tinha sido secretário na década de 90 em São Vicente, de 93 a 96, e essa pauta da falta de médicos, ela não era uma pauta importante, ela não estava colocada como uma questão central. A partir do final da década de 90, início, principalmente do governo do presidente Lula, quando o SUS passa a se expandir de maneira muito importante na atenção básica, UPA, CAPES, hospitais públicos, municipais, conjunto de serviços em todo o país e a própria atenção suplementar à saúde privada também experimentam um processo de crescimento de oferta assistencial por conta dos mecanismos regulatórios, progressivamente a questão da falta do médico passa a ser cada vez mais importante. E aí, de dois tipos, a falta do médico quantitativa, número de médicos insuficiente e do ponto de vista da sua formação, da sua adequação. Então, assim, nós, até pelo mecanismo de financiamento da política de saúde pública e privada que remunera por procedimentos, etc., nós fomos perdendo a formação de pediatras, psiquiatras, geriatras, médicos de família, clínicos, médicos clínicos, ou seja, as especialidades clínicas que não têm procedimento e, portanto, foram perdendo remuneração, foram ficando desvalorizados. Eu sou professor de medicina há 30 anos e vivi essa perspectiva de mudança. As turmas iniciais, 20, 30 meninos por turma querendo fazer pediatria e, mais recentemente, um, dois por turma querendo fazer pediatria, um querendo fazer medicina de família por conta dessa questão de mercado. E o mais interessante, tudo, é que a partir de 2005, 2006, os congressos de secretários municipais de saúde, as entidades de prefeito começaram cada vez mais a colocar esse tema como pauta central. Era o subfinanciamento do SUS e a falta de médicos. Eu me lembro que quando a gente começou a expansão da rede básica em São Bernardo, a construção das UPAs e não conseguia colocar médico na periferia. No centro da cidade eu nunca tive problema. Nós pagávamos, Pedro, em 2009, 14.800 para um médico de família em São Bernardo. Quase fui trabalhar lá. Você quase foi, né? Foi lá no Santa Cruz, conheceu o Santa Cruz. O cara tinha eventualmente cadastro em várias cidades. O seu consultório, etc., não conseguia. Na periferia de São Bernardo eu não conseguia. O prefeito de São Paulo, sei lá, o Fernando Haddad assumiu, ampliou o salário na periferia, roubava os médicos de Guarulho, de São Bernardo, de Diadema, de São Caetano. Então, começou a ficar claro que não era só na aldeia indígena, no semiárido, no Vale do Ribeira, mas no Brasil inteiro faltava médico. E o conjunto de iniciativas que foram feitas ao longo da primeira década do século, com várias iniciativas do Ministério da Saúde. E já no início do governo da Dilma, o Padilha começa a fazer alguns programas mais objetivos que cumprem parcialmente, mas se percebe que precisava ter uma proposta de mudança estrutural. Nós tivemos o Provab, né? Por exemplo. No primeiro momento era o programa de valorização da atenção básica que dava um bônus e era uma tentativa de atrair o recém-formado para trabalhar na atenção básica. E tinha uma demanda de 10 mil perto disso vagas e não conseguiu trazer nem 3 mil, 3 mil e 500 pessoas. Mas foi absolutamente rechaçado por toda a mesma estrutura de entidades e forças políticas que rechaçou o programa Mais Médicos. Rechaçado, naquele momento, foi a discussão do Revalido e do Provab, né? Foram duas discussões que foram feitas para tentar dialogar sobre essa questão. Eu lembro porque na época eu era conselheiro nacional de saúde e nós fizemos o seminário de provimento de mão de obra de profissionais na área da saúde. E aí a gente fez naquela época a partir do espaço do controle social toda uma discussão de quais eram as grandes áreas de deficiências e é isso que o Arthur falou, procede muito. A periferia das grandes cidades, de todas as grandes cidades do Brasil nunca conseguiu colocar até o programa Curitiba, Belo Horizonte, se pode quando se quiser. Cidades do centro-sul do Brasil que atraem médicos, cidades que não conseguiam. Você tinha um posto de saúde novo, brilhando, montado, estruturado, com verba do governo federal ou com verba sem médico, com as equipes vazias. Você tinha todos os outros integrantes das equipes disponíveis e não tinha médico. E, por um outro lado, o Revalida, seja para médicos brasileiros formados no exterior ou para o estrangeiro, sempre foi uma estratégia controladíssima de regulação e impedimento da força. Se você olha de validação... Feita pela corporação médica. Feita pela corporação e, aliás, essa é uma estratégia que é feita no mundo inteiro. Se deixar na mão das corporações, elas fazem uma regulação altamente restritiva. Então, era muito importante porque praticamente ninguém passava no fazer o Revalida, conseguia. E isso vai ser quebrado exatamente quando você constrói o Mais Médicos e traz para dentro a ideia do Revalida. Aliás, uma das estratégias importantes do Mais Médicos é que os cursos de medicina seriam avaliados no segundo, no quarto e no sexto ano com aplicações de provas nacionais. Para que desse tempo de interferir, se um curso tivesse baixa qualidade, tivesse problemas identificados, você não queria um médico ser formado em tempo integral durante seis anos para depois descobrir, ó, esse médico está mal formado. Teria tempo de intervir. E a ideia é que o exame do sexto ano, que diria que um médico brasileiro formado no Brasil está apto a exercer a medicina, fosse o mesmo exame aplicado a um estrangeiro ou a um médico brasileiro formado no exterior. Que é, vale dizer, né, Arthur, como já acontece hoje nos Estados Unidos, nos Estados Unidos hoje você tem os steps que são aos quais os médicos americanos hoje são submetidos. Essa discussão é muito interessante porque ela, na verdade, é uma discussão que busca também contrapor uma ideia que é muito forte dentro de certas organizações médicas, que é a de criação de um exame de ordem equivalente ao da UAB, que abandona a discussão da formação, da qualificação da formação, que abandona essa perspectiva que o Arthur coloca de que os problemas que forem sendo diagnosticados ao longo do curso, então você faz dois anos, não passou, viu que tem problemas, você vai ter a oportunidade ali não de perder seis anos de formação, mas de refazer parte daqueles dois anos ali. Até não deixar aquela faculdade abrir vestibular enquanto ela não corrigir os problemas. Força as universidades a mudar um pouco a sua estrutura. Enfim, era uma forma de coibir essa ideia que é uma ideia que é muito favorável não só para a corporação mas para o mercado, que é criar um exército de reserva de mão de obra médica formada, bachareis em medicina, bachareis em medicina, porém, sem o direito de praticar medicina, como acontece com o direito. Você teve uma proliferação muito grande, você tem um exame que é uma peneira muito interessante porque ela muda a cada ano o percentual ali, você vê que tem um processo de regulação e aí o que a gente ia ter era uma desregulação completa da perspectiva pública que é um pouco do que o Mais Médicos faz. É tão interessante, quando eu estava no Ministério, a gente identificou, até que está no processo de formulação do Mais Especialidades, assim, o MEC, que é uma das entidades mais importantes do ponto de vista de titulação de especialista porque ele concede os títulos de especialistas pelos programas de residência, tinha uma informação sobre o número, por exemplo, de oftalmologistas. Verdade. O Conselho Federal de Medicina tinha outro. A sociedade brasileira, o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, que é a Sociedade Médica da Especialidade, tinha outro. Você pegava a ortopedia, a esbótica e a sociedade tinha uma, o MEC e outra, o Conselho Federal. Então, assim, você chegava em determinados estados, teve um período que no Rio de Janeiro formavam-se dois neurocirurgiões por ano. O que isso fez? Fez com que os neurocirurgiões no Rio de Janeiro ganhassem fortunas. Culpa, controlava o mercado em determinados estados anestesia. Então, assim, o Estado tem a obrigação de planejar a médio e longo prazo com a participação das entidades médicas. Não precisa tirar, não. Pelo contrário. Mas também de outros atores, né? Claro, mas não pode entregar na mão da corporação o destino. Por quê? Porque é uma regulação restritiva. Então, o revalida se coloca nesse contexto. Então, a gente vê muito médico hoje definindo, eu quero o revalida, o revalida. Por que ele quer o revalida? Porque, no fundo, no fundo, tem um pouco de discurso que ele não sabe muito bem como funciona. Ele se sente injustiçado em relação ao médico formado no exterior, o que é uma besteira, porque nós também temos direito quando vamos praticar medicina em outro país. Também vamos ter que nos submeter às regras, mas, fundamentalmente, tem controle de mercado. E é isso que a população precisa entender quando rola esse debate. Vamos dar um exemplo dos médicos cubanos. Os médicos cubanos que chegaram na primeira leva, todos eles tinham, todos, os 2.300 que vieram no primeiro bonde, nos primeiros voos, tinham mais de 10 anos de formado. 40% tinham mestrado, quase todos tinham pelo menos uma segunda especialização em linha de medicina de família, ou seja, pessoas com experiência. Que é obrigatória para eles. Que é obrigatória para eles do ponto de vista de formação. Nós recebemos médicos portugueses, assim como nós temos médicos brasileiros que são excelentes, formados aqui e formados no exterior. Então, assim, a qualidade da formação é alguma coisa que tem um peso e o outro também é a maneira com que esse profissional se insere, se compromete no cenário de práticas. O grande problema que nós vamos enfrentar no Mais Médicos, agora voltando um pouco ao que nós vinhamos discutindo no bloco inicial, é o seguinte, tá, se for garantida a ocupação dos postos que foram vagados, que eu acho pouco provável que aconteçam nos lugares de maior dificuldade de acesso, acho pouco provável, com que qualidade? Quanto tempo ficarão esses médicos? Que vínculo eles criarão com os pacientes, suas famílias e com as próprias equipes? Agora, Arthur, a gente conseguirá medir isso? Isso é um desastre! A gente consegue medir isso? Estou perguntando na seguinte direção, o Mais Médicos, nesses anos, de 2013 até agora, 2018, ele impactou indicadores de saúde? A gente tem pesquisas que mostram isso para dizer, por exemplo, que com um novo provimento de médicos não bem qualificados para esta função, a gente pode ter piora nesses indicadores? Então, olha, é muito interessante, tem um depositório de teses, de pesquisas, com mais de 400 trabalhos, é impressionante como a saúde coletiva, o nosso campo de investigação no Brasil, inclusive pesquisadores internacionais, rapidamente se ocupou, por quê? Até porque a Organização Mundial de Saúde considera o programa Mais Médicos a experiência mais exitosa e mais significativa do ponto de vista de provimento de médicos que se tem notícia. Então, tem muita gente olhando... Um país desse tamanho. Tem gente olhando para isso. Saiu agora, na semana passada, um editorial do The Lancet, que é uma das mais conceituadas, a segunda mais importante revista na área médica. Tem gente em Harvard fazendo acompanhamento. Olha, eu tenho participado, como professor da Unifesp, de bancas de mestrado, de doutorados, tenho acompanhado, tenho lido trabalhos que mostram impactos importantes. Um primeiro dele mais importante, e é muito interessante isso, é aquilo que o Pedro Torinho chamou a atenção no primeiro bloco. é que, num primeiro momento, você tem uma massa de pessoas, de famílias, que nunca tiveram acesso e, inclusive, impactam nos indicadores de saúde entre aspas negativamente, porque você passa a descobrir doenças, passa a notificar problemas de saúde que não vinham ser notificados. Demanda mais especialista, exige mais exame. Por quê? Porque você tira de baixo do tapete aquilo que você dá direito ao acesso a gente que nunca teve. Mas o mais importante é o seguinte, num curtíssimo espaço de tempo, aquelas causas que são sensíveis à tensão básica, porque o mais médico não resolve todos os problemas de saúde. E ele tem hipertensão. Hipertensão. Vou te dar exemplo qualquer. Amputação de membros inferiores por diabetes. Hemodiálise. AVC, o derrame. A idade do paciente entre hemodiálise. Por quê? Porque a medida que você consegue cuidar melhor, diagnosticar e tratar de diabetes e hipertensão, você protege o rim do paciente, ele faz menos insuficiência renal crônica, vai menos para hemodiálise e menos para transplante. Então, você tem derrame, casos de infarto agudo miocárdio, as complicações de parto, porque tem maior acompanhamento do pré-natal, melhor assistência no pré-natal, melhor acompanhamento dos bebês de zero a dois anos. Então, tem um conjunto de situações que impactam muito positivamente. Agora, é muito interessante, você precisa também olhar com acurácia, porque, vou dar um exemplo, quando você implanta o SAMU, você olha os indicadores de mortalidade intra-hospitalar, eles pioram. Por quê? Porque um paciente que antes morreria na rua, morre no hospital, ele é acolhido, é estabilizado, é trazido para uma emergência médica. Então, os emergencistas sempre dizem assim, olha, depois que o SAMU foi implementado, as nossas portas de urgência ficaram cada vez com casos mais complexos, mais graves. Por quê? Porque um paciente que antes morria, agora chega e tem condições de ser salvo. Na atenção básica com mais médicos, também acontece isso. Ela responde a um certo impacto na novidade. Existe uma certa ilusão, às vezes, de que a atenção básica vai ser capaz sempre de, imediatamente, cortar despesas, cortar gastos. Isso que o Arthur falou é a pura verdade. Na verdade, quando você amplia o acesso da população à saúde, quando você garante direito, você está estabelecendo, está efetivamente dando voz a um corpo de necessidades que nunca teve, efetivamente, condições de se expressar pública plenamente antes de ser captado pelos nossos indicadores. a gente passa a captar os indicadores e isso nos indicadores. O fato é, essas mudanças no programa Mais Médicos que foram feitas, na verdade, desde o governo Temer e agora aprofundadas, o que eu acho que é mais grave disso tudo é que elas tiram esse caráter estruturante do programa como um todo. O programa, ele era uma estratégia para a gente conseguir organizar efetivamente a atenção básica no Brasil nessa perspectiva de garantir a oferta de mão de obra, garantir a infraestrutura, garantir que o nosso processo de formação tivesse um desenho que fosse um desenho de acordo com as necessidades da população. Isso tudo está perdido. Então, esses prejuízos que a gente visualiza que virão a acontecer, na verdade, o maior deles a gente nunca vai conseguir medir, porque eles vão acontecer em comparação com o resultado que não aconteceu, que não vingou. Quer dizer, a gente não vai ver o resultado de um programa, de uma proposta, de organização progressiva do sistema de saúde. Que ainda traria muitos impactos. Que ainda traria muitos impactos, porque, veja, a gente não vai reduzir dramaticamente o número de amputações por pé diabético, por exemplo, num prazo de cinco anos. A gente vai diminuir isso num prazo de 20 anos. Bom, mas já há pesquisas mostrando que houve... Não, já há. Já há. Houve redução, por exemplo, mas seria muito mais. Mas seria muito mais. Seria muito mais. Tuto, deixa eu dar um exemplo que eu acho que isso é importante para entender. Porque, assim, diferente do pronto-socorro ou do ambulatório de especialidade ou do plano de saúde que o metalúrgico lá do ABC usando lá a sua carteirinha vai, ele vai uma vez no médico, volta a segunda, faz o exame e acabou a relação com o médico dele. A atenção básica pressupõe aquilo que o Pedro estava chamando a atenção. Vínculo, acompanhamento ao longo do tempo. Este acompanhamento permite controle das enfermidades, diagnóstico precoce de problemas, identificação de problemas e solução. Inclusive em outros níveis de atenção. Vou dar um exemplo concreto. À medida que passa a ter um médico lá naquela comunidade rural, uma quantidade enorme de pessoas que iam chegando aos 50, 60 anos de idade e começam a ficar cegas porque desenvolviam catarata e estavam condenadas a ser cegas para o resto da vida. Elas passam a ter um diagnóstico precoce de catarata feito por um médico de família. Ele não vai resolver, mas a partir daí ele vai demandar o encaminhamento para o serviço regional, para a cidade e polo da região e aquela pessoa volta a ter o direito de enxergar, volta a ter o direito de ser produtiva, de se relacionar, de viver a sua velhice com qualidade de vida. Tem uma questão. Essa dimensão é difícil de mensurar. Deixa eu só dar mais um exemplo, Pedro. Uma das coisas mais importantes no mundo moderno são os chamados transtornos mentais. Se você não tem uma relação com uma equipe de saúde da família completa, não estou falando só com o médico não, com o enfermeiro, com o técnico, com o agente comunitário, etc., a chance do teu transtorno mental virar simplesmente uma dependência a medicamento a tomar benzo, diazepine ou qualquer outra droga é imensa. À medida que você está inserido num projeto de cuidado com ações de promoção e prevenção, outras perspectivas se abrem. Essa é a diferença qualitativa de uma atenção básica bem feita com médicos brasileiros, cubanos, portugueses, argentinos, não importa, desde que seja feita de maneira qualificada. Veja só, no Brasil, uma coisa que a gente não falou aqui, o Brasil tem uma composição dos seus profissionais médicos que é o seguinte, nós temos um percentual alto de profissionais que não fizeram residência médica, talvez o Arthur lembre o número certinho, mas é algo próximo de 50%. 40%, 45% fizeram. 45% não fizeram residência médica, aí você tem um percentual muito alto de profissionais, então, próximo da metade que fizeram residência médica, mas destes, a absoluta maioria fez residências médicas que o transformaram em especialistas, não generalistas, então não são médicos da família, não são sanitaristas, não são muitas vezes pediatras, são especialistas que são muito importantes, vale dizer, cardiologistas, dermatologistas, etc. Cirurgiões variados. Há uma desproporção, dentro do perfil dos nossos médicos, há uma desproporção muito grande entre os médicos formados nessas especialidades, nessas chamadas especialidades, e os médicos preparados e formados para atuar na atenção básica à saúde. Só um dado, entre os 430 mil médicos hoje atuando no Brasil, nós só temos 8.500 médicos de família. É uma coisa, sendo que a medicina de família é o desenho, a estratégia, o modelo de formação escolhido pelo Brasil a partir lá do meados da década de 90 para a gente trabalhar na atenção básica. Mas o Brasil nunca disputou a formação. Essa disputa é central, essa disputa é central e a interrupção desse processo que vai impedir a gente de ver frutos que talvez a gente visse e quando a gente vê quem que é o novo ministro da saúde que o Bolsonaro está indicando, é um representante cru, absolutamente insensível a essas questões do pensamento corporativo mais raso, mais raso, mais empobrecido, mais duro. Só um comentário e pior, no caso do programa Mais Médicos, o eixo estruturante não dependia só do Ministério da Saúde, dependia demais do Ministério da Educação. Claro. E, associando a isso que o Pedro está colocando, o cenário é mais trágico ainda quando a gente pensa no nome indicado como o futuro ministro da Educação. Então, o fato é o seguinte, os países que têm um resultado em saúde mais interessante no mundo e nem é necessariamente o que a gente imagina que vai ser, ah, vai ter menos gente internada, às vezes até tem muita gente internada, mas com idades mais avançadas, com menos problemas que seriam problemas evitáveis, a gente vai ter mais gente adoecendo por doenças como, por exemplo, as demências, que hoje não tem ainda um tipo de tratamento como a gente imagina que um dia possa ter, curativa, enfim, é um outro perfil epidemiológico, fortalecer a atenção primária no Brasil ia nos permitir fazer uma transição para um outro perfil epidemiológico e aí ver essa medida de desconstrução da principal medida de estruturação da atenção primária no Brasil nos aponta que a gente vai continuar tendo um modelo que é essencialmente fragmentado, em que os usuários são submetidos a diversas consultas sem a longitudinalidade, a continuidade no cuidado com as mesmas equipes, o vínculo, todos esses aspectos que são aspectos centrais para a atenção primária e saúde poder acontecer de fato, na prática, a gente vai ver desconstruídos e enfraquecidos. Agora, eu quero ver e aí assim, é uma prospecção de cenário. A partir do momento em que o governo Bolsonaro não conseguir produzir respostas na economia para a população, para a base eleitoral que de alguma maneira fez a mudança no sentido de colocá-lo na presidência da República e ao mesmo tempo não conseguir atender demandas básicas como colocar médicos nas unidades básicas, a defraglação do processo eleitoral de 2020 já a partir do meio do ano que vem tendo essa como uma questão central. Porque é o seguinte, eu acho pouco provável que as comunidades de periferia, as comunidades rurais, periferia das grandes cidades, essas cidades pequenas que experimentaram o que é viver pela primeira vez com uma equipe de saúde da família completa com a presença do médico, que elas aceitem tranquilamente, sem reclamar, voltar atrás. Ainda que se ofereça lá o pronto-socorro, Ou que aceitem as explicações absolutamente fraudulentas que eles dão para tudo. Isso que é um tipo de diálogo. Foi Cuba, não tem problema. Vocês queriam fazer um embargo econômico para se aliar ao eixo de Washington contra o embargo econômico à Havana? Para a população? Pelo amor de Deus. Ela quer dizer assim, mas tudo bem, então resolve e coloca um médico bom para trabalhar aqui no nosso posto de saúde. Bom, mas vocês tocam em uma coisa importante, a mídia também tem noticiado, aliás, esse foi o argumento do Bolsonaro, da equipe do Bolsonaro e tal, de que, enfim, a questão com os médicos cubanos, era uma questão moral, porque os médicos eram explorados por Cuba. Isso procede? Como se os grandes defensores da precarização do mundo do trabalho, feitos são eles, esses ultraliberais, que apostam aí em reforma trabalhista, que tira direito de trabalhador, que pejotiza todo mundo, pudessem falar de boca cheia essa questão. Se você olhar a absoluta maioria dos médicos que aqui veio, fala disso com a maior tranquilidade, porque eles já entendem há muitos anos que existe uma cultura em Cuba em que a gente pensa na perspectiva coletiva. 70% do valor do salário fica com o governo cubano. Isso vai financiar a política de educação, a própria política que os formou. Isso está muito claro dentro da discussão. A previdência dos médicos que estão aqui dos seus familiares, o salário deles lá para a família deles lá. Ainda assim, o salário com o qual os médicos ficavam aqui é mais alto do que o salário de mais de 80% dos brasileiros. Eu não sei como é que ele, como é que as pessoas que falam disso lidam com essa contradição. A gente tem uma parcela imensa da população recebendo o salário mínimo. Só de auxílio moradinho em Campinas, os médicos que estão lá no programa Mais Médicos recebem 2 mil e poucos reais. Mais 3 mil e poucos reais que eles ficam no bolso deles do programa. Quer dizer, 5 mil reais. Qual que é o percentual da população brasileira que recebe esse valor? Eu acrescento uma coisa. Você vê pessoas brasileiras que nunca tiveram acesso a médico fazer essa discussão? Pois é. Essa é uma discussão feita basicamente por quem vai em médico particular, tem o seu médico do plano e nunca sofreu com a desassistência. Na verdade, esse é só o pretexto. Esse é só o pretexto. para descontinuar uma política. E outra coisa, o médico do plano quando voltava, se trata aqui de defender o sistema de Cuba, mas é uma lógica completamente diferente. Para eles, se tornava uma coisa muito vantajosa para conforto material, o que eles economizavam aqui, o que eles recebiam. E detalhe, o que eles ficavam como salário aqui com alimentação e moradia equivale por 32 horas de trabalho, equivalia ao que o residente, médico residente, ganha por 60 horas de trabalho. Gente, infelizmente, eu preciso terminar o nosso programa. O papo está ótimo, acho que precisamos fazer outros, essa agenda precisa ficar no nosso debate, no nosso radar, porque haverá desdobramentos e a gente vai precisar defender o nosso sistema universal de saúde, a saúde como direito, e defender o mínimo de condições de vida, de condições de cidadania para a nossa população, inclusive no âmbito da saúde. agradeço muitíssimo a presença do Arthur, Arthur Quioro, nosso ex-ministro da saúde, professor da Unifesp, Pedro Torinho, médico, vereador em Campinas, professor também universitário, e esse papo não para por aqui, para hoje, mas continuará certamente. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto